Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 41 do curso de Dropship no Shopify. Na aula de hoje nós vamos aprender como importar produtos do AliExpress para a sua loja na Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Então já dentro do painel de controle do Shopify, Para a gente estarmos importando produtos do AliExpress aqui para a nossa loja Dropship, nós vamos estar utilizando o aplicativo do Deezer, onde ele vai fazer a automação entre as duas plataformas e vai facilitar muito para a gente estar realizando as importações do produto. Para isso, dentro do painel iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir aqui na opção de apps. Então basta clicar. Ele vai abrir aqui em cima no menu opção de apps e nós vamos em configurações de apps e dos canais de venda. Agora na página seguinte, nós vamos estar aqui em apps e canais de vendas, nós iremos no lado direito e clicar no botão App Store da Shopify. Com isso, seremos direcionados para a App Store da Shopify, e aqui já de cara ele vai mostrar recomendados por lojas como a sua, no meio vai aparecer a opção do Deezers. Você pode clicar aqui já e ir direto, porém caso não aparecer para você, basta vir na busca de apps e digitar a palavra Deezers e dar um Enter. E com isso então vai aparecer o Deezers AliExpress Dropship. Podemos clicar. E aqui na página do Deezers, nós vamos no lado esquerdo, clicar no botão Adicionar App. Na página seguinte, vamos estar no Shopify, na opção de instalação desse aplicativo, e nós iremos no lado direito e clicar no botão Instalar App. E agora seremos direcionados para a página do Deezers. E aqui ele vai pedir para a gente estar acessando uma conta. Então caso você já tenha uma conta, basta vir abaixo e clicar no botão Login, se você já tiver uma conta no Deezers, ou aqui no nosso caso nós vamos clicar no botão Create an Account for You. Então nós vamos clicar e criar uma conta para a gente. Seremos direcionados então para a página de escolha de planos. E aqui no Deezers ele tem vários planos, com várias opções e recursos, onde nós podemos estar utilizando um plano pago, porém ele oferece o plano gratuito, que é onde a gente vai usar, e que no plano gratuito ele permite a gente adicionar até 3 mil produtos à nossa loja. Então é esse mesmo que nós vamos estar utilizando. Então nós vamos vir aqui na opção Basic Free e vamos clicar no botão Get Started. Com isso ele vai pedir para a gente acessar e fazer a configuração com o AliExpress, e nós vamos clicar no botão da Logo AliExpress. Com isso seremos direcionados para a página do AliExpress e ele vai pedir para nós realizarmos o acesso à nossa conta. Então você, se já tiver uma conta, basta botar o seu e-mail e senha, ou caso não tiver, você pode vir aqui na opção Cadastre-se. Eu vou vir na opção de Cadastro, porém, só se você não tiver uma conta. Se você tiver, você vai na opção Entrar e vai editar o seu e-mail e senha. E aqui em Cadastro, você vai escolher a sua localização, no caso aqui o Brasil, e é muito importante você escolher o Brasil aqui, que vai mudar diversas configurações futuras. E facilitar também na importação de produtos, você vai inserir o seu e-mail e senha, e em seguida clicar no botão Criar a Minha Conta. Após você criar a sua conta ou logar, ele vai pedir autorização para ter acesso do AliExpress ao Deezers. E nós vamos simplesmente abaixo, no lado da esquerda, e clicar no botão Autorize. Na página seguinte, então, após autorizar, seremos direcionados para uma espécie de tutorial, que seria como um chat, e nós vamos aqui no lado da direita, escolher o botão Let's Start Importing Products. Então nós vamos clicar, e agora aqui ele basicamente vai fazer um passo a passo, ensinando como você pode fazer a importação do produto. Nós vamos clicar em Next até o final, e após clicar tudo, nós vamos aqui abrir no pop-up e clicar no botão No. Prontinho, agora nós estamos na página do Deezers, e é aqui que nós vamos realizar a configuração de importação dos nossos produtos do AliExpress para o nosso site, a nossa loja no Shopify. E agora o que precisamos fazer é ir lá no site do AliExpress e escolher quais os produtos que nós desejamos importar para a nossa loja. Então eu já escolhi esse produto aqui, que ele seria uma camiseta feminina listrada. Eu já ensinei aqui no canal como você pode escolher os melhores produtos do AliExpress para vender na sua loja e como achar fornecedores confiáveis. Então aqui eu já escolhi esse produto com todas as dicas que eu já ensinei para você. Então dessa página o que nós vamos ter que fazer é ver o preço para depois calcular o preço que nós vamos colocar lá na nossa loja. Então o valor aqui está com 22% de desconto e o preço dele atualmente é R$68. Então você vai calcular o valor que você vai vender sobre esse valor aqui. Porém você tem que ficar atento que esse valor está com desconto. Então ele pode sim aumentar o valor do produto quando você for comprar aqui no AliExpress. Então você pode fazer o cálculo de lucro em cima do valor. Se é um desconto e quando ele mudar e não ter mais desconto não vai fazer diferença nenhuma. Ou você pode deixar o cálculo em cima do valor com desconto e quando ele mudar você vai mudar o produto lá na sua loja. Então é esse produto que eu vou vender aqui. Então o que nós vamos fazer é vir aqui no AliExpress, na URL e copiar toda a URL do produto. Então vamos dar um Ctrl C para copiar. Vamos voltar para o Deezers e aqui na barra superior onde está escrito Enter Keywords to Share nós vamos dar um Ctrl V para colar a URL do nosso produto. E agora ele vai mostrar então diversos produtos que são similares ao que a gente colocou aqui e ele vai aparecer o primeiro produto que a gente selecionou. Então nós vamos colocar o mouse em cima do produto, ele vai mostrar dois botões e nós vamos no botão do lado da esquerda e ao colocar o mouse em cima vai aparecer Add to Import List. Então nós vamos clicar nele e ele vai informar então que o produto foi importado com sucesso. Eu vou marcar com uma página Don't Show Again e vou clicar no botão Stand. Com isso agora o produto já foi adicionado a nossa lista de importação e o que vamos fazer é vir no lado da esquerda no menu lateral e clicar no botão Import List. E agora nós estamos na página de produtos que serão importados para a nossa loja do Shopify. Para importar é muito simples, porém se você desejar você pode estar realizando algumas edições nesse produto antes de importar lá para o Shopify e para isso ao colocar o mouse em cima do produto no lado da esquerda inferior vai ter um ícone de lápis e podemos clicar em Edit Product. Ele vai abrir uma página onde nós podemos colocar todas as informações sobre o produto. Então aqui você pode digitar tudo. Como trocar a imagem, alterar o título, alterar as variantes, alterar a descrição, as imagens, as informações de frete e você aqui pode estar editando tudo. Porém eu não gosto de editar aqui na página do Deezer todas as informações que a gente edita aqui a gente pode editar lá no Shopify e eu acho que a edição do Shopify é muito melhor e a gente consegue ter um visual muito melhor de como vai ficar o nosso produto. Então eu não vou editar nada aqui, tudo eu vou estar editando lá no Shopify. Então eu vou vir aqui e clicar fora na área de edição e nós vamos importar o nosso produto. Então basta você vir com o mouse em cima do produto, ele vai aparecer um ícone do logo Shopify e basta você clicar nele para estar importando o produto. Com isso agora vai abrir um pop-up sobre a importação desse produto. Então ele vai pedir para você selecionar a sua loja. Você vai selecionar a loja aqui do lado do seu Shopify. Irá aparecer a opção de preferências. E aqui o primeiro seria a regra de preço, nós vamos deixar marcado. A segunda opção é continuar vendendo se não tiver estoque. Então aqui ele vai fazer a segurização do estoque do AliExpress com a sua loja e caso esse fornecedor não tiver mais estoque, você pode selecionar se quer ou não vender. Então se você deixar desmarcado quando ele não tiver mais estoque, você não vai conseguir vender mais esse produto. E se você deixar marcado quando ele não tiver estoque, você vai continuar vendendo. Caso você consiga achar outro fornecedor desse mesmo produto, que caso acabar o produto do fornecedor original, você pode recorrer. Você pode deixar essa opção desmarcada. Eu recomendo desmarcar para não ter nenhum problema, então você só vai conseguir vender se o seu fornecedor tiver estoque e raramente vai acabar o estoque do fornecedor. Então isso aqui geralmente não vai te dar nenhum problema. E abaixo tem a opção de já publicar na sua loja online. Eu vou deixar marcado. Agora, por fim, basta ir no lado da direita e clicar Push to Shopify. Então basta clicar. E agora o produto já foi importado. Então se nós viermos no lado da esquerda, no menu lateral e clicar em My Products, ele vai estar mostrando a aba dos seus produtos. E aqui vai mostrar os produtos que de fato foram importados para a sua loja do Shopify. Então agora nós podemos acessar de volta a nossa plataforma do Shopify. E dentro do nosso painel Shopify, vamos no lado esquerdo, no menu lateral e vamos acessar a página de produtos. Com isso ele vai mostrar todos os produtos que você tem na sua loja e vai estar mostrando o produto que você acabou de importar. Então basta procurar pelo produto e clicar em cima dele para editar. Com isso, como eu lhe falei, nós podemos editar todas essas informações do produto aqui pelo Shopify. Então vamos editar o título, a descrição, as imagens da mídia, as variantes e os preços. Então aqui, começando pelo título, você pode utilizar o mesmo título que esse vendedor e só simplesmente usar a versão traduzida que está lá no AliExpress. Ou a gente pode apagar e colocar um título que nós desejarmos sobre esse produto. Então eu vou colocar aqui como o título, Camiseta Feminina Listrada, que é sobre o meu produto. Embaixo tem a opção da descrição, automaticamente ele é importado a descrição do AliExpress com imagem, com tudo que vem lá daquela descrição. Eu não recomendo você utilizar a descrição do AliExpress, o primeiro porque ela vai estar sempre em inglês ou até mesmo em outros idiomas. Então o que eu vou fazer é simplesmente você clicar dentro da minha descrição, dar um CTRL A para selecionar tudo e em seguida deletar. E com isso agora você pode colocar a descrição desse produto. E agora aqui na descrição você vai colocar descrições sobre esse produto. No meu caso eu não vou preencher nada, mas é sempre você botar a questão de produto, o material que ela é feita, o tamanho de largura de cada camiseta. Tudo isso você pode achar no próprio produto. Então se a gente acessar aqui o produto no AliExpress, abaixo vai ter a descrição, que foi o que a gente excluiu. E aqui ele vai falar mais ou menos a informação do tamanho e as medidas. Então você pode usar isso como base para criar a descrição. E também você pode ver outras aulas de Dropship, onde ensina a criar a descrição perfeita para a sua loja. Abaixo da descrição tem a opção de mídia. E aqui ele vai mostrar todas as mídias que foram importadas sobre esse produto. Aqui o interessante é você escolher as melhores imagens para entrar. Então ele importou todas, porém a gente pode vir nas melhores imagens, que nem aqui nas medidas. Eu posso vir e deixar a cela que você quiser, porém ela está em inglês e eu não recomendo botar imagens com texto em inglês na sua loja. Então nós podemos vir na imagem e deletar ela. Vai perguntar se a gente deseja excluir o arquivo, nós vamos clicar em excluir. E também tem algumas imagens aqui que se repetem, como por exemplo, a primeira e a segunda imagens são extremamente parecidas. Podemos deletar. E também tem outras imagens que são repetidas. Então eu vou deixar apenas uma e deletar o resto. Com isso então vai ficar 4 imagens na mídia do meu site. Abaixo nós temos a opção aqui. E nesse campo nós vamos definir as variantes desse produto. As variantes, para você ter noção do que usar, você pode ver aqui no site do AliExpress. Então ele vai mostrar a variante de cor e a variante de tamanho. Como esse produto tem apenas uma cor aqui, ele tem uma variante. Porém, você não precisa usar, porque tem apenas uma cor que seria listrado. Então podemos clicar em editar e está removendo essa variante de cor. Porém agora tem o tamanho. Então nós podemos clicar em editar e essa variante de tamanho sim é importante. Aqui no nome da opção, podemos alterar para tamanho e os valores da opção. Aqui eles estão em medidas nos Estados Unidos. Então ML, XL e XXL são medidas americanas e nós vamos mudar aqui para o Brasil. Então o M é referente à medida M mesmo, que seria o médio. O L é referente ao G. O XL ao GG. E o XXL ao XGG. Então essas são as medidas. Aqui nesse produto não tem o tamanho P e PP, porém se tiver você vai mudar. E claro, se o seu produto não for uma roupa, mas sim outro tipo de produto e ele tiver com variantes, você vai alterar as variantes aqui do produto conforme você achar melhor. E sempre recomendo colocar poucas variantes. Tem produtos no AliExpress que oferecem 20, 30, 40 variantes. E você vai diminuir as variantes para vender as que você vai achar melhor e com mais vendas. Então você diminui até no máximo 6 variantes para não ficar muitas opções. Então o que eu vou fazer é clicar aqui no botão pronto. E abaixo na opção de variantes, aqui nós vamos ter o preço, onde nós vamos colocar o lucro da nossa loja. Aqui na opção de preço ele vai aparecer um valor pequeno, então 9,97. Esse valor aqui em dólar, que é o valor original do AliExpress. Se a gente acessar a página do AliExpress vai mostrar em real. Então aqui mostra como 68 reais. E você vai alterar esse valor para o valor que você vai vender. O cálculo para você ver quanto de lucro você vai ter varia com o que você deseja. Muitas pessoas utilizam o cálculo de o valor original vezes 2,4. Então, por exemplo, se o produto está sendo vendido a 68 reais e 3 centavos, eu vou multiplicar esse valor na calculadora por 2,4. Então eu vou ter 2,4%. Vou clicar em OK. E o valor seria então 163,27 reais. E esse seria o valor que você vai vender esse produto. Tendo um lucro de mais de 100% em cima. Porém, caso você esteja começando seu dropship, você pode diminuir o lucro para tentar vender mais. Então assim, o seu ticket médio vai ser menor. Porém, você vai estar vendendo mais quantidade. E por exemplo, a gente pode colocar como valor de 100 reais para esse produto. E você vai ter um lucro menor, mas assim você consegue vender um pouco mais. Porém, eu vou colocar aqui esse valor de 163 reais. E vou arredondar para 163,99 reais. É sempre bom você colocar a questão dos centavos, 99 centavos, 90 centavos. Que com isso faz uma psicologia que esse valor está menor do que ele está. Então aqui o que eu vou fazer é alterar o valor em todas as variantes. Se você quiser, você pode abrir o editor em massa e alterar o valor de todos os campos de uma única vez. Então agora a gente já alterou o valor desse produto. Podemos vir no lado da direita e vai ter a opção de organização do produto. Aqui nós vamos ter a categoria do produto. Ele já vai recomendar alguma categoria baseada na importação. Você pode aceitar ou recusar ou botar outra categoria. Eu vou deixar aqui na opção camisetas e tops. O tipo do produto. Nós vamos estar de que se trata. Eu vou colocar como camiseta, que é o tipo do meu produto camiseta. A fabricante você pode colocar o nome da sua loja ou colocar o que quiser. Pois geralmente o fabricante não vai aparecer no seu produto. Porém se você vender algum produto de marca famosa, como Samsung, JBL, Gucci. Aí você pode colocar a fabricante aqui do produto. E você também pode adicionar esses produtos a coleções, onde você configura manualmente os produtos. Então aqui por exemplo ele pode ficar na configuração da coleção da página inicial. Eu vou deixar. E também você pode colocar tags a esses produtos. Com isso após realizar essas configurações todas do seu produto. Basta vir no lado direito e clicar no botão salvar. Aqui ele vai informar algumas variantes serão excluídas ao salvar o produto. E nós clicamos no botão direito salvar produto. Com isso agora as alterações já foram salvas na nossa loja. Se viermos novamente na aba de produtos. Vamos ver o nosso produto aqui então. Camiseta feminina listrada. E eu posso clicar aqui para visualizar na nossa loja. E com isso o produto já está aqui na nossa loja no Shopify. Então aqui vai mostrar o título do produto que foi definido. As imagens importadas lá do AliExpress. Então a galeria que foi importada. A variação se tiver vai aparecer aqui também. Em caso o produto tiver uma descrição ele vai aparecer aqui na direita. E com isso agora a gente já conseguiu importar os produtos lá do AliExpress. E utilizar aqui na nossa loja Shopify. E com isso agora você aprendeu como importar os produtos do AliExpress para o Shopify usando o Deezer. Você pode importar quantos produtos quiser. Como eu falei você tem um limite de até 3 mil produtos para importar do AliExpress para a sua loja utilizando o plano gratuito do Deezer. Então com isso agora já temos os produtos dentro do nosso dropship para vender para os nossos clientes. Então essa foi a aula número 41. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui no Rolls2b. Nos vemos na próxima aula e tchau.